Oi, eu sou Flávio Silva, corretor de imóveis, e hoje eu quero te explicar uma nova informação, te dar um novo conteúdo muito válido, que eu tenho certeza que vai te ajudar a realizar o sonho da sua casa própria. E a dúvida é a seguinte, Flávio, quais são as rendas aceitas no programa Minha Casa Minha Vida? Essa dúvida, eu vou deixar ela bem clara, vou deixar ela passo a passo aqui, pra você entender bem, pra ficar bem claro na tua mente sobre o que é, o que não é, o que pode e o que não pode mais, tá bom? Então se você não se inscreveu ainda nesse canal, você clica aqui embaixo no botão inscreva-se, e no sininho que tem ao lado, que é pra você sempre receber informações atualizadas sobre o programa Minha Casa Minha Vida. Bom, hoje o Minha Casa Minha Vida mudou muito a respeito do que era há 5 anos atrás, do que era há 6 anos atrás, e algumas coisas já não funcionam mais, outras ainda funcionam, e é isso que eu quero te explicar hoje, tá bom? Bom, Flávio, qual é a primeira renda, a renda base, a explicação básica a respeito de renda? Bom, é bem simples, a primeira renda que geralmente a gente explica, geralmente eu passo para os meus clientes sobre Minha Casa Minha Vida é, renda comprovada no contra-cheque, ou seja, carteira assinada. Dessa forma, você tendo ali uma renda de R$1.800,00, já pode financiar, já está apto pra financiar, certo? A tua renda ali, ela sendo acima de R$1.800,00, já é possível sim você participar desse programa. Só que algumas pessoas, elas sempre me perguntam o seguinte, Flávio, eu ganho R$2.000,00, mas não é na carteira, eu sou autônomo, né? Eu sou autônomo e dessa forma eu não tenho como comprovar na carteira. Tá, é possível eu financiar? Bom, sim e não, tá bom? É, dessa forma que eu vou te explicar. Porque, sim, se você hoje é autônomo, tem uma empresa, tem um CNPJ e você declara imposto de renda acima da isenção, aí sim, você pode sim estar fazendo parte ainda do programa Minha Casa Minha Vida e, consequentemente, comprando seu apartamento. E quando eu respondo não, é justamente pra quem tem renda autônoma de R$2.000,00, por exemplo, e não consegue comprovar através de imposto de renda e nem carteira assinada. E algumas pessoas sempre falavam o seguinte, Flávio, mas antes eu podia usar decore, antes eu podia usar o meu cartão de crédito pra comprovar a renda. Bom, muitas coisas aconteceram de 5 anos atrás pra hoje, certo? Uma das coisas que aconteceram, que afetou no geral o nosso país, foi a crise econômica. A crise econômica, ela também afeta o programa Minha Casa Minha Vida. Se hoje eu tenho ali pouco recurso, eu tenho que começar a restringir algumas pessoas ou alguns tipos de crédito, entende? Então, dessa forma, eles foram ali cortando aos poucos esse tipo de regalia que antes tinha sobre decore, sobre cartão de crédito, extratos bancários, todos esses itens, com o tempo, a caixa foi reduzindo, ela foi eliminando aos poucos, pra que hoje, depois de todas essas questões que já aconteceram, inadimplência do programa, crise econômica, tudo isso que já foi acontecendo de anos atrás pra hoje, o programa praticamente se renovou. Ou seja, ele foi se renovando e sendo melhorado pra que de forma nenhuma ele parasse, pra que ele, em momento nenhum, deixasse de existir. Porque é um programa que é importante pra muitas pessoas. Muitas pessoas hoje conseguiram realizar o sonho da casa própria devido ao programa Minha Casa Minha Vida. Então, se a caixa restringiu algumas coisas, foi justamente pensando em manter esse programa funcionando sempre. Tá bom? Então, dessa forma, hoje eu tentei passar pra você algumas explicações sobre renda, sobre o que pode, sobre o que não pode, mas eu sei que sempre tem uma dúvida a mais, sempre tem uma perguntinha a mais. E é por isso que se você digitar aqui embaixo o seu comentário, eu vou ter o maior prazer de te responder, esclarecer suas dúvidas e, ainda mais, te ensinar um pouquinho mais sobre o programa e quem sabe te ajudar a realizar o sonho da sua casa própria. Então, a gente se vê na próxima semana com um vídeo novo e uma nova informação sobre o programa Minha Casa Minha Vida.